Não, Manicraft, abre, abre. Bia, você é boa para o TVP? Bia, e aí, vocês também? Eu não, eu tenho como Manicraft tirar, tirar. Mas, eu não tenho preguiça de contar. Você está no qual é o Manicraft? Fala como é que é. É Manicraft Forge. Não é o Mine, é, Mine Shafter, não? Ele é bem legal. Faça conta do Mine Shafter, deve que tu vai tirar um cara do seu lag aí. Eu também não sei fazer isso. Oi, 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 oi. Onde eu vou, SG? Vamos, enquanto a Bia está lá. Tem uns mapas legais, tem um mapa que tem uma poção de dano em dois. Está tudo vazio. Tá bom, então. É um mapa meio chato, mas vamos. Vamos, Sky, oi. Vamos, então vamos. Vamos nos carros. Vamos, então. Você entra dentro do que você tem vídeo. Aí, se eu te quicar da sala. Aí é foda, cara. Aí é foda. Entra no... Não fica clicando. Você entra dentro do que você... Entra no dois, o dois é o melhor. Tá. Ah é, tem pouca gente, então. Ah, já estamos dois. Mas também tem pouca gente hoje. A Bia está assassinando o alto, isso dali. Você é bom também em PVP? Hã? Você é bom em PVP? É, mas com menos. Eu tenho tanto PVP, então. Pode dizer que sou ótimo. Mas bom, bom. Até que sou. Consegui matar um cara com espada de dima com afiada, com uma chave madeira. Mas os dois têm armadura, né? É, um pouco. O cara que eu matei estava com calça de ferro e bota de ouro. Eu estava com um peitoral de co-focó, praticamente. É, estamos na pausa.